Olá galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é o curso Design de Marcas Método Pedro Panetto por dentro. Vocês vão ver a área de membros, como que funciona lá dentro, como que é a coisa, como que faz para entrar no curso, como que faz para ser premiado dentro do curso, entre outros detalhes. Beleza? Estou filmando a tela aqui, vamos embora. Então, aqui são cases. Esse é o curso. Ele começa aqui, em introdução, obviamente, né? E vai seguindo até o módulo 6, que é o minicurso sobre aspectos comerciais, tudo bem? E tem até lives extras aqui, mas isso aqui eu não conto como carga horária não, as lives extras não. Então, vamos lá. Módulo 1, a gente tem duas aulas de introdução, né? Depois a gente vai para a aula de legado das marcas e a gente vai avançando. Depois a gente vai para o módulo 2, onde a gente entra na questão de briefing, né? O módulo 1, pessoal, falei rápido demais, né? O módulo 1 é a introdução ao curso, a introdução ao contexto das marcas na história da humanidade, tudo bem? É interessantíssimo essa aula, mostra como as marcas sustentam impérios, como é algo extremamente importante, desde tempos antigos até os dias de hoje. Mostra o valor de vocês frente à história da humanidade e frente ao mercado atualmente também. É uma aula muito bacana já para começar o curso. Depois a gente entra na questão de imersão projetual. A gente começa a estudar o meu método de criação. A gente vai do briefing e pesquisa. A gente tem nesse módulo aqui mais 11 aulas, ok? E vai pesquisa, fundamento, conceituação, para que assim vocês possam criar marcas que tenham um real significado. Vocês estudam a base aqui. Estudam a base de como criar uma base para um projeto, para que ele assim tenha um significado real e original. Que ele tenha autenticidade. Depois a gente vai para a parte 3, que é o módulo 3, que é o pilar da função simbólica, aonde a gente tem aqui mais 10 aulas. São mais 10 aulas apenas no sentido simbólico do design. Tudo bem? Vai desde a introdução, pilar e princípio de divergência, mapa conceitual, mapa mental e conexão semântica, processo criativo com mapa mental, semiótica aplicada na prática, semiótica aplicada em nosso projeto, exemplificado ali, significado de presente, passado e futuro, relacionado ao branding, né? Lucrando depois de entregar a marca, algo que poucas pessoas sabem, é uma sacada legal, porque a gente entrega o projeto e depois. Tem uma sacada aqui para isso. Logo no começo do curso. Simbolismo e case do mascote de design. E aqui tem um negócio de grupo aqui para a galera não perder o link, porque o curso tem grupos exclusivos de interação e networking. Por que eu estou falando aqui semiótica aplicada no nosso projeto? Porque o curso inteiro é que nem a gente está aqui agora. É minha tela, tem aulas que são outras linguagens visuais, tem aula que é simulação de briefing, tem atriz, é engraçado até. Mas a maioria das aulas é como se você estivesse aqui me vendo criar. Eu vou explicando, eu vou conversando com você. Não é aquela coisa, hoje nós vamos ver a teoria, a teoria da semiótica. Existe o signo. Ah, não é aquele ad chato. É bem imersivo. Eu planejei isso para o curso e a gente conseguiu fazer um curso bem imersivo. Continuando, dá um exemplo aqui para vocês, né? Briefing simulado. Olha lá, reuniãozinha rolando. Reuniãozinha rolando. Por que tem esses briefings aqui? Porque eu deixo projetos simulados no curso. Para quem não tem projeto ainda, sair do curso já com portfólio, o que é muito importante para a carreira. E porque o próprio curso eu ensino também como conseguir clientes. E ter um portfólio é algo fundamental para isso, né? Ter um portfólio é algo que ajuda muito a gente a conseguir projetos. É uma ferramenta de conquista de projetos, como a gente aprende no curso. Como conquistar projetos com o portfólio. Continuando aqui então. Vimos a pilada simbólica. Ok. Depois tem o pilar da função estética. Que a gente tem mais 32 aulas. Forma e sequência, marca tipográfica, monograma, marca pitagórica, abstratas, emblemas. E aí vai. Consistência visual, consistência visual parte 2, esquete A, esquete B. Desbloqueio criativo em etapa de esboço. Você que tem bloqueio criativo, você vai aprender a usar esboço. E não é desenho bonitão não, né? Fazer obra de arte não. Esboço, rabisco. Usar rabisco mal feito, rabisco feio para desbloquear a criatividade. De chegar em ideias originais. De grid, a gente tem 7 aulas apenas sobre grid. Olha que interessante. Cores, um monte de aula também. Tipografia, grafismo. Aula só sobre pré-projeto, envio de pré-projeto. Aula sobre apresentação de projetos também. Depois a gente tem o pilar da função prática. Mais, quantas aulas? Mais 17 aulas. Por que tem esses 3 pilares? Existem 3 pilares básicos no design. Função prática, função estética e função simbólica. Nota que estética e simbolismo também são funções. As pessoas pensam que função é só questão prática. Mas não. A estética é uma função também. Ela exerce uma função. E a gente estuda essa lógica. Esses pilares do design dentro desse contexto aplicado. E por isso que o método é tão completo e tão bem encaixado. Ele é muito bem estruturado. Desde o significado, a forma, a aplicabilidade e prática. Assim, vocês entregam projetos com originalidade, com função prática eficiente e com uma boa estética. Que também é uma função. Depois disso, depois de chegar aqui, de tantas aulas, vocês ainda têm acesso aqui a um mini curso que eu fiz. Sobre aspectos comerciais. Sobre como conseguir clientes. Tanto de maneira online, como de maneira presencial. Macete de portfólio. É muito conteúdo aqui. Como fazer um portfólio impresso nível premium. Tem muita coisa bacana. E vai até a 12. Quando a gente chega na aula 12, a gente chegou na aula 83 do curso. São 83 aulas. 40 horas de conteúdo. Nenhum curso é tão grande assim no mercado e tão aprofundado com foco em design de marcas. A galera até se emociona quando chega no final aqui o comentário. Alguém mais se emocionou com esse último vídeo? Comentário do Lucas. Acabei de finalizar o curso. Simplesmente encantada. Que curso. Opa. Obrigado por tamanha entrega. Melhor curso de professor que existe. E assim vai. Tudo bem. Não vou ficar lendo os relogios aqui não. E depois ainda tem umas lives extras que eu coloquei lá e vou colocar também. Mas isso nem conta quando eu falo que são mais de 80 aulas e mais de 40 horas de conteúdo. Estou falando de conteúdo gravado, planejado e estruturado para levar vocês a um nível máximo dentro do design. Além de todo esse conteúdo, vocês tem grupo de networking e ainda tem premiações. Esses projetos aqui são premiados. Esses projetos aqui são premiados. Vocês ganham uma moeda premiativa exclusiva. Vocês tem desconto para o curso de proporção áurea ou para qualquer outro curso meu do futuro. Inclusive agora as pessoas que estão entrando nessa turma, as pessoas que já entraram nas turmas anteriores, vão ter como entrar em um concurso interno que vai levar um de vocês para ser premiado no Adesign Award 2021. Para concorrer, além de a pessoa ser escolhida, ganhar um prêmio interno, vai ganhar mais de R$1.000 em livros e ainda vai ter a consultoria comigo privadamente para fazer a pessoa fazer a melhor apresentação para o Adesign Award. Vocês sabem, eu já tenho quatro, eu não entro para perder nesse concurso. Eu vou, um de vocês será levado até lá. Tudo bem? E tudo isso acontece dentro do curso. Tudo isso faz parte do curso. Nenhum concurso interno custa mais nada. Nem as moedas, eu mesmo pago o frete das moedas. Eu mesmo mando fabricar tudo no meu bolso, tudo na minha felicidade em trazer isso. Porque eu sei que é algo que estimula muito vocês. Eu sei que é algo que anima, é algo legal, é um prêmio, dá destaque. Os alunos que ganham esses prêmios e relatam conseguir muitos projetos depois. Sempre falam isso. Então assim, é uma maneira de estar destacando e crescendo ainda mais vocês. Tudo bem? Aqui a gente tem o site. Como entrar no curso? Entra em pedropaneto.com. No momento está tendo até a Black November. Um descontaço de R$1.497 por R$973. Quase mais de R$500 de desconto. De graça um conteúdo desse tamanho. Está muito bom. Corre em pedropaneto.com. Perdeu essa data? Está vendo esse curso depois? Entra no site também. Vai ter uma lista de e-mail lá. Tudo bem? Eu vou deixar esse link aqui no primeiro comentário. Tudo bem? Aqui desse vídeo. Aí vocês entram lá e comentam. E me digam aí. O que vocês acham da grade do curso? Tem ideia de fazer um dia, quem sabe? Ou agora vão entrar, estão tentando entrar? Me digam aí qual a percepção de vocês sobre o curso. Sobre esse vídeo aqui gravado. Tirei as dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma questão, pode perguntar aqui nos comentários que eu respondo vocês. E podendo dar uma força, dá uma curtida nesse vídeo no finalzinho aí. E também se inscreve no canal se for novo ou nova por aqui. Sempre tem amigos novos e amigas novas chegando. E isso me deixa muito feliz. Beleza? Até mais, pessoal. Gratidão aí pelo tempo. A gente vai se falando. Até mais.